Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ou sejam bem-vindos ao canal se nunca tinham visto um vídeo meu o meu nome é Mónica e eu sou vegan há cerca de um ano quer dizer, eu não sou totalmente vegan mas se vocês querem saber melhor essa história continuem a ver o vídeo porque eu hoje vou responder às vossas perguntas sobre o vegetarianismo e sobre o veganismo basicamente eu vou fazer a parte 2 de um vídeo que eu já tinha feito a responder às vossas perguntas sobre o vegetarianismo no entanto temos uma nova versão porque eu desde essa altura comecei a ter uma alimentação mais virada para o veganismo e ainda não sou 100% vegan no entanto como já mencionei anteriormente vocês têm que continuar a ver o vídeo para perceber bem essa história e caso queiram participar num próximo vídeo deste género basta seguir no meu Instagram porque é sempre lá que eu vos faço perguntas e peço sugestões de vídeos ou peço que vocês me façam perguntas por isso não se esqueçam de me seguir por lá e com este título bora finalmente responder às vossas perguntas sobre o veganismo e sobre o vegetarianismo Ok, tenho aqui várias perguntas e eu vou tentar colocar isto numa ordem para se perceber mais ou menos a história da minha transição e assim e em falar em transição temos aqui a pergunta da Diana que eu acho que faz todo o sentido ser a primeira que é como fizeste a transição? Isto tudo começou há uns anos atrás eu tinha cerca de 10 ou 11 anos quando eu decidi cortar a carne vermelha por motivos de pano se vocês forem investigar a carne vermelha é das piores carnes ok, cá quem não concorda no entanto em termos de saúde e se vocês comerem carne vermelha vocês só devem comer uma vez por semana pelo menos foi o que a minha nutricionista há uns anos atrás me disse e isto foi um processo bastante longo eu fui introduzindo substitutos de carne por exemplo a soja e assim e pronto um ano depois eu cortei a carne branca e foi uma altura muito complicada porque digamos que na altura eu tinha 12 ou 13 anos e não havia tanta variedade de comida como de comida vegan ou vegetariana como há hoje então foi uma altura um bocadinho complicada e eu tinha imensas discussões com os meus pais sobre isto mas eu quando meto uma coisa nem eu quero ver se eu vou em frente então eu consegui o que eu queria não é? e pronto no ano seguinte cortei o peixe como podem ver não foi algo que eu fiz da noite para o dia foi uma transição longa e eu de facto recomendo a irem com calma se querem fazer transição porque assim habituam o vosso corpo habituam os vossos pais depois vem um ano novo e obviamente que estava na hora de eu começar a evoluir e aqui vem a pergunta da Rita que é por que decidiste ser vegan? e basicamente eu sempre tive imensos problemas com o acne e lá está eu investigava imenso sobre o acne como reduzir o acne como melhorar a minha pele as marcas e tal e todos os sites diziam para cortar os leitocinos pronto para quem não sabe os vegetarianos podem comer ovos e leite normal e algures de cenário mais e tal e os vegans basicamente não podem comer qualquer coisa comer consumir usar whatever qualquer coisa de produtos animais e pronto eu comecei a substituir por exemplo os iogurtes se bem que eu ainda comia peixe e já comia os iogurtes de soja e já bebia leite de soja e acho que na altura não havia assim grande variedade de leites também foi por isso que eu só bebo de soja e hoje em dia há leite de arroz há leite de amêndoa há leite de coco há leite de tudo todas as marcas no entanto se vocês não têm qualquer problema com o acne e pá querem tornar-se vegan mas ainda ainda não arranjaram aquela motivação tentei investigar por documentários porque a indústria dos laticínios é só emergente e eu por acaso só ouvi os documentários depois de já ter cortado muitas das coisas com laticínios e de origem animal então quando ouvi os documentários eu fiquei tipo não eu não tenho saudades de comer carne a seguir temos uma pergunta bastante interessante que é o que mais te gostou a deixar? e eu sei que isso é horrível mas eu acho que foi o frango porque epá se vocês já comeram frango quer dizer se calhar há pessoas que não gostam de frango mas eu adorava frango e pronto por acaso já me habituei tipo ao cheiro e assim mas ao início era um bocadinho difícil mas se vocês tiverem tipo cravings carne e forem vegetarianos eu tenho-vos a dizer que há fiambre com aroma a frango e assim há tudo vegan hoje em dia por isso investiguem como é que consegues ter uma vasta variedade de refeições vegan sem finge vários de algo e malta a minha resposta é vocês têm tudo vegan vocês têm gelado vegan vocês têm carne vegan vocês têm bolo vegan vocês têm leite vegan vocês têm hambúrguer vegan tudo o que vocês têm na vossa alimentação normal com carne vocês arranjam vegan então imagina vocês querem fazer um empadão vocês compram soja fina ou compram seitã e picam e fazem um empadão vegan ou vegetariano vocês falam em lasanha vegan ou vegetariana vocês conseguem fazer tudo vegan então meio que não há uma maneira de se enjoarem tipo ok enjoaram de seitã compram soja enjoaram de soja compram tofu e joaram tofu têm lentilhas têm grão pá hoje em dia é mesmo fácil tipo vocês têm hambúrgueres vegetais vocês têm hambúrgueres de soja que parecem carne mas não são carne vocês têm fiambre com aroma a frango vocês têm pá têm de tudo vegan e vegetariano principalmente vegetariano vocês a sério ser vegetariano hoje em dia é mesmo fácil basta irem ao Aldi ou ao Lidl ou mesmo ao continente mas o Aldi e o Lidl são acho que são os melhores e os preços são tipo acessíveis para o que é depois temos aqui uma pergunta que é digas para começar a diminuir o consumo de carne eu acho que é mesmo começarem a introduzir substitutos de carne vocês não precisam de ser vegans ou vegetarianos para o fazer por exemplo compram soja falem com os vossos pais e façam uma lasanha vegetariana nem tem de ser vegan porque o queijo vegan pode ser um bocadinho caro então já podem usar o queijo normal fazem uma lasanha vegetariana vocês podem comprar soja picada e fazem uma bolinhesa vegetariana uma bolinhesa vegan a mesma pessoa fez outra pergunta que é produtos vegan que devemos começar a apostar na nossa alimentação a minha opinião é mesmo o leite vegetal e o iogurte vegetal porque é assim eu acredito que os humanos a partir de certa idade adultos não têm de beber leite de uma vaca porque o leite da vaca é para o leitão acho que é assim que se chama leitão não sei se é pronto para o filho da vaca e eu acredito que os seres humanos tendo outras opções que são mais saudáveis porque é assim malta eu lamento informares mas nem todas as vaquinhas andam ao ar livre e comem ervinha porque a maioria das vacas são injetadas para engordar e levam umas rações cheias de químicos então that's not good for you e hoje em dia vocês têm uma vasta variedade de leites vegetais têm leite de arroz têm leite de amendo têm leite de coco têm leite de soja e depois têm tipo todas as marcas vocês têm marca branca têm marca de pinho doce têm marca de contimento têm Alpro hoje em dia vocês facilmente arranjam coisas dessas até mesmo os iogurtes de soja que às vezes até são melhores e gente o leite vegetal é até melhor que o leite normal a ser não sei quanto a vocês eu sempre odia leite branco e pá o leite de soja é muito mais doce o leite de amendo os leites vegetais são todos muito mais doces e às vezes até têm menos calorias por isso ok agora temos aqui uma pergunta mais longa que é consegues substituir tudo aquilo que não comes de carne e peixe todas as proteínas e todos os nutrientes e assim ou acabas por ter uma alimentação menos rica é assim eu acho que depende muito de caso para caso de pessoa para pessoa porque se vocês não tiverem cuidado com a vossa alimentação obviamente que isso vai dar para o torto por exemplo não sei se vocês se lembram na altura mas o Ant aquele youtuber de game e assim ele costumava ser vegetariano e se vocês preferem ver os vlogs dele literalmente ele só comia hambúrgueres e coisas desse género que mesmo sendo vegetarianas e assim não vão trazer 100% aquilo que vocês precisam estão a ver no meu caso eu antes de ser vegetariana tinha uma relação horrível com a comida eu acho que não era de facto saudável e depois de ser vegetariana quando comecei a tornar vegetariana aliás comecei a procurar imenso sobre o assunto a ir a sites nutricionistas fui uma nutricionista e sinto que comecei a tornar-me muito mais saudável porque lá está queria substituir como deve ser queria fazer transição como deve ser era algo que eu queria mesmo fazer e fiz com todo o cuidado que eu pude e última pergunta é da Catarina que é ainda comes alguma coisa de origem animal algo que ainda não consegues substituir sim isto é horrível dizer bem para quem não sabe eu tenho 16 anos e nenhum dos meus pais é vegetariano ou vegan então nem o meu irmão é vegetariano ou vegan então às vezes é um bocadinho difícil resistir a bolachas que têm leite ou ovo as bolachas que têm ovo não sei mas eu às vezes leio os ingredientes e fico tipo damn it comi uma coisa que não é vegan e depois sinto-me mesmo mal comigo mas pronto é algo que já não tenho feito tanto mas naquela altura do mês às vezes acontece já lá está como eu tenho 16 anos e vivo numa casa onde a malta ninguém aqui é vegan ou vegetariano não me devia sentir mal por às vezes ir comer bolachas que não são 100% vegan e assim porque o mais importante para mim é mesmo ser vegetariana não comer carne não comer peixe e lá está por exemplo eu não vou comer um iogurte normal porque não gosto do sabor não vou beber leite normal porque não gosto do sabor mas bolachas e doces para quem gosta da astrologia sou torpe isso fica difícil hein e pronto malta este foi o vídeo espero mesmo que tenham gostado se quiserem participar num futuro Q&A num futuro vídeo onde eu vos peço perguntas ou algo do género sigam-me no Instagram porque é sempre lá que eu faço as perguntas e pronto espero mesmo que tenham gostado caso tenham alguma sugestão de vídeos digam-me nos comentários e vejo-vos para a semana beijinhos tchau 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 tchau